Debaixo do barro do chão Que sobe pelos pés da gente e de repente se lança Pela sanfona fora até o coração do menino Debaixo do barro do chão, da pista onde se dança É como se Deus irradiasse uma forte energia Que sobe pelo chão e se transforma em ondas de baião Chachá de chote, que balança de trança Do cabelo da menina e quanta alegria De onde é que vem o baião, vem debaixo do barro do chão De onde é que vem o chote e o chachado, vem debaixo do barro do chão De onde é que vem a esperança, a sustância espalhando o verde dos teus olhos pela plantação Vem debaixo do barro do chão De onde é que vem o chão, vem debaixo do barro do chão, da pista onde se dança Que sobe pelos pés da gente e de repente se lança Pela sanfona fora até o coração do menino De onde é que vem o chão, vem debaixo do barro do chão, da pista onde se dança De onde é que vem a esperança, a sustância espalhando o verde dos teus olhos pela plantação Vem debaixo do barro do chão, vem debaixo do barro do chão Vem debaixo do barro do chão Vem debaixo do barro do chão Transcrição e Legendas Pedro Negri